Maçã, banana prata, melancia, abacaxi. Elas estão entre as frutas preferidas do consumidor e agora entre as mais caras também. Em alguns casos, a explicação é o período de entre safra, quando a oferta do produto diminui no mercado e o preço sobe. Por causa da pandemia, alguns deixaram de plantar, acham com medo, de às vezes não ter preço, não ter comprador, às vezes tem muitos que não plantaram. Marcos tem mais de 30 anos de experiência em vendas de hortifrutis. É ele quem vai toda semana, até a Seasa, comprar os produtos que revende no verdurão. A gente compra, às vezes diminui um pouco, porque com o preço muito alto a gente diminui um pouco na compra. Um boletim divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, mostra o aumento das frutas como impacto do verão e das festas de fim de ano. Em Goiânia, a melancia ficou 50% mais cara. A maçã subiu 18,2%. E a banana-maçã e a prata tiveram alta de 37%. Dados da Seasa em Goiânia apontam a maior alta no preço da caixa da banana-maçã, vendida a R$ 120. A alta nas exportações em 2020, que ajudou a melhorar a remuneração dos produtores de frutas, também explica o aumento de preços. No ano passado, o volume exportado pelo Brasil foi de 1 milhão de toneladas, cerca de 6% a mais que no ano anterior. Outro fator é o aumento dos gastos com insumos. Para o economista, a lei da oferta e da procura continua sendo o principal regulador do mercado. Quando nós analisamos o ano de 2020, nós vemos que houve um aumento substancial do consumo. Supermercados, farmácias, então tudo aquilo que envolve alimentação básica e higiene, realmente houve um aumento. Então eu atribuo, na minha opinião, a um fator mais da oferta e da demanda do que de um fator climático. E a saída para não pagar mais caro é a velha e boa pesquisa de preços, além das substituições. Principalmente nós aqui somos grandes produtores de melancia, de laranja e de banana. Procurem esses produtos inicialmente. Se tiver realmente caro, substitua. Realmente a diferença de preço é bastante gritante. Às vezes você acha uma fruta R$ 10, R$ 15, R$ 20 o quilo. Sendo que às vezes você compra uma banana, uma laranja, uma melancia R$ 3, R$ 4 o quilo. Então a substituição é realmente preponderante.